Olá, olá, muito bom dia, meu querido povo do Marajó, começando a partir de agora mais uma edição do seu Balanço Geral com informações da nossa querida região do Marajó com detalhes de vários assuntos. Eu já quero pedir para a minha produção, se possível, posicionar imagens da agenda de hoje. Você já pode participar com a gente através do nosso interativo. A gente vai falar sobre a agenda oficial da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que está começando daqui a pouquinho em Soury. Nós já temos uma equipe que está acompanhando a agenda da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, da Maris Alves, aqui no arquipélago do Marajó. A ministra está chegando para anúncio de mais uma etapa do programa interministerial Abrace o Marajó, uma série de investimentos que vai ultrapassar casa de 19 milhões de reais. Muito investimento, muita coisa boa para o nosso povo e que é claro, a gente vai trazer as informações na edição de hoje do Balanço Geral, muitos detalhes para você que acompanha a programação da Marajó TV. Você que está nos assistindo, chegando a partir de agora, conferindo aqui a nossa edição do Balanço Geral, você já pode interagir com a gente participando do nosso telejornal, participando do nosso interativo. Nós vamos falar de diversas ações do Abrace o Marajó, ações de integração, ações que irão ajudar a nossa população e ações que irão, sem dúvida nenhuma, desenvolver a nossa comunidade, desenvolver o nosso povo, desenvolver a nossa querida região do Marajó. Você pode participar com a gente, você pode interagir, traz para nós qual a sua opinião, o que é que você tem a dizer sobre isso, que é claro, a gente vai estar trazendo as informações na edição de hoje do seu Balanço Geral, tá bom? Minha produção, vamos começar com essa matéria, 24 horas na mira de piratas, uma informação policial que você vai conferir a matéria completa a partir de agora. Os pescadores João Batista, o Jango e Ronaldo Pereira ficaram 24 horas na mira de piratas na Baía do Marajó. Eles foram encontrados à deriva pela polícia militar. Eram seis homens encapuzados. As vítimas foram levadas pelo grupo, conhecido na região como Piratas do Marajó, a uma pequena casa às margens do Garapé do Cedro, no município de Colares. Com as pernas e braços amarrados, eles eram obrigados a ouvir diversas ameaças, inclusive de morte. O pescador Ronaldo ficou bem ferido. Todo o tempo ele disse, se a gente ficasse olhando muito para eles, ele não me deu uma bala na cabeça. E todo o tempo ele viu lá e batiu no Ronaldo e no outro, era camarãozeiro lá de Santa Barba. Os moradores de Colares organizaram um protesto contra a ação dos piratas. Depois de roubarem os camarões da pescaria, redes de nylon, motores e outros equipamentos, eles libertaram os reféns. A condição é que eles deixassem o local só depois que a quadrilha tivesse desaparecido. Jango e Ronaldo foram encontrados pela PM na manhã da última sexta-feira, já na cidade de Vigia. Segundo a polícia, durante as buscas da região, foi encontrada uma arma de fogo calibre 36 em uma casa abandonada, para onde provavelmente as vítimas foram levadas e onde os criminosos se escondiam. Olha só as informações, a gente já começa essa edição do Balanço Geral com detalhes a respeito dessa história lamentável que aconteceu na Bahia, aqui do Marajó. A gente já trazendo informações de vários cantos do arquipélago do Marajó, informações super importantes. Já recebi a confirmação da assessoria de comunicação da ministra Damaris Alves, que ela vai estar chegando por volta das duas da tarde aqui no arquipélago do Marajó para anúncio de novos investimentos aqui para a nossa região, tá bom? E daqui a pouquinho também a gente traz os detalhes, os detalhes da agenda oficial da primeira-dama do Estado do Pará, que está inclusive, nesse momento, entregando uma lancha para a Secretaria de Segurança Pública. Vai também cuidar da segurança aqui da nossa região, daqui a pouquinho a gente traz detalhes sobre isso. Mas agora, já começando oficialmente o nosso Balanço Geral, vamos falar de esporte! Agora sim, a gente vai começar falando do Paissandu, porque afinal, o Papão conseguiu arrancar um empate. Foi difícil jogar fora de casa e a gente vai conferir os detalhes a partir de agora. Os donos da casa abriram o placar. O gol aconteceu somente aos 12 minutos do segundo tempo. Olávio cabeceou após escanteio. A bola ainda bateu na trave e depois nas costas do goleiro antes de entrar. O segundo da equipe da casa saiu aos 33, no primeiro toque da bola de Rafael Trindade, que tinha acabado de entrar. Mesmo com um jogador a menos, o Paissandu, em bela cobrança de falta de Marcelo, aos 37 minutos, diminuiu para os bicolores. E no apagar das luzes, com 49 minutos, Leandro Silva marcou o gol do empate e salvou a equipe. Agora, o Volta Redondo ocupa a quinta colocação da chave A, com 19 pontos. O Paissandu, com apenas um a mais, é o terceiro colocado, a um ponto do líder Manaus. O comandante bicolor reforçou a importância de trabalhar a defesa do time, principalmente nas bolas paradas. É o que a gente quer, nós queremos passar entusiasmo, confiança, vibração. Quem veste uma camisa como essa não pode pensar diferente, não. A gente tem que estar os 90 minutos vibrando, entregando realmente o nosso máximo, para que a gente possa buscar resultados. E claro que quando a gente está ali jogando junto, cobrando, incentivando, é que a gente possa passar toda essa postura para os nossos atletas. Tá certo, super importante o Paissandu tentando se reerguer, mesmo diante das dificuldades, só reforçando. O Paissandu realizou diversas contratações, preparou um time mais estruturado, mais pronto para diante das competições. Só que, infelizmente, o resultado ainda não chegou. Conseguiu arrancar esse empate aí bastante apertado e vamos ver como o time vai se posicionar. Agora a gente vai falar do Clube do Remo. Afinal, o Clube do Remo, mais uma vez, foi prejudicado. Só que dessa vez, pelo árbitro de vídeo, que agora está começando pela série que o Clube do Remo está jogando. O que deveria, na verdade, ajudar, acabou atrapalhando o time paraense. Você vai entender a partir de agora. Antes da bola rolar, uma das principais atrações da noite era o árbitro de vídeo, estreante no Baianão. O VAR, inclusive, seria o protagonista da partida, mas isso é história para o decorrer do jogo. Além dele, quem também não poderia faltar era a galera do camarote improvisado, a famosa laje de moradores vizinhos ao estádio. Dentro de campo, a expectativa do Remo era chegar à terceira vitória seguida na Série B do Brasileirão. O adversário era o CRB. O primeiro lance de perigo foi do time alagoano, nesse chute de Jean Patrick, que Vinícius espalmou. Nessa jogada, os donos da casa pediram pênalti, mas o árbitro marcou falta fora da área. Felipe Gedóis cobrou na barreira. Os azulinos ficaram na bronca e queriam a checagem no VAR de um possível toque de mão da zaga do CRB. O árbitro nada marcou. Na segunda etapa, mais lances polêmicos. Nessa jogada, o árbitro Thiago Scarascati não viu nenhuma irregularidade, mas foi chamado pelo VAR. Após cerca de um minuto de revisão do lance, pênalti marcado para o CRB. Renan Bressan deslocou o goleiro Vinícius. Remo 0, CRB 1. A bola mal voltou a rolar e adivinha. O VAR entrando em cena de novo. Tudo por causa dessa jogada confusa. Outra revisão no vídeo, outro pênalti assinalado pelo árbitro paulista. E lá estava Renan Bressan empurrando para o fundo das redes. Remo 0, CRB 2. Tudo isso em apenas 5 minutos. O que se viu daí em diante foi um remo apressado em busca do placar e até nervoso em alguns momentos. O chute de fora da área de Renan Gorn e Diogo Silva até conseguiu defender. Mas a insistência azulina foi premiada aos 36 minutos, quando Jefferson bateu da intermediária, vencendo o goleiro adversário. Remo 1, CRB 2. Pouco depois, Vitor Andrade apareceu por trás da zaga e com um leve toque tirou de Diogo Silva. Era um empate do Leão. É, mas a alegria dos donos da casa foi frustrada pelo VAR. Após longos 5 minutos de muita indecisão, Thiago Scarascati marcou falta no lance e anulou o gol azulinho. A pressão continuou até os 57 minutos, mas não teve jeito. Fim de papo no Baerão. Remo 1, CRB 2. Com o resultado, o Remo interrompe a série invicta de três jogos e estaciona nos 26 pontos conquistados até aqui no Brasileirão. O próximo compromisso azulino será na sexta-feira, fora de casa, diante do Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A gente ficou praticamente com Rafinha, Jefferson, Ronald, que é um menino ofensivo também, Vitor, Fernandes, Gorni. Tirando o Pingo e a linha de quatro, nós ficamos só com o atacante dentro de campo, que era a necessidade de buscar o empate. Conseguimos buscar o empate, foi anulado novamente. Enfim, trabalhar e continuar trabalhando e já pensar no Brasil de Pelotas. Hoje, enfrentamos um grande adversário, que está brigando pela ponta do campeonato, dentro do G4. Enfrentamos de igual para igual, poderíamos ter saído até com a vitória ou com o empate. Poderia ter sido qualquer placar hoje, pelo que o jogo se desenhou. Tá certo, a gente vai continuar acompanhando as programações esportivas. Clube do Remo não está numa maré boa, não. Foi prejudicado com e agora, na verdade, sem o VAR e agora com o VAR. E é claro que nós vamos continuar acompanhando as programações do esporte, tentando trazer todas as informações para você que acompanha a programação da Marajou TV. A gente vai continuar falando das programações esportivas, só que dessa vez pela série D. Castanhal e Paragominas também jogaram nessa série específica. Vamos ver como foram os resultados. O Paragominas se sentiu à vontade em casa e logo aos oito minutos, abriu o placar com Aleilson. Não demorou e aos 17, Dutra ampliou para os donos da casa. E faltando três minutos para o fim do primeiro tempo, Robinho fez o terceiro. No segundo tempo, Joãozinho diminuiu para o Imperatriz aos 37 minutos. Mas Deilon, no finalzinho do jogo, fechou a goleada. Final. Paragominas 4, Imperatriz 1. Em Boa Vista, líder e vice-líder se encontraram. O Castanhal duelou com o São Raimundo de Roraima. No primeiro minuto do jogo, o lateral direito da Elson, do Castanhal, entrou na área após Leandro Cearense fazer o pivô. Ele tirou a marcação e chutou forte de esquerda. 1 a 0, Castanhal. Mas o São Raimundo, vice-líder, não se intimidou. E chegou ao empate ainda na primeira etapa, aos 31 minutos, com Eric, que aproveitou falha da zaga do Castanhal e tocou na saída do goleiro Axel Lopes. Na volta para a segunda etapa, o Japiim foi para cima. E assim como no primeiro tempo, balançou a rede do São Raimundo cedo. Aos 7 minutos, mais uma vez, da Elson. O lateral recebeu na direita, tentou o cruzamento, mas acabou acertando o ângulo e marcou um golaço, dando a vitória ao Castanhal por 2 a 1. Tá certo, belos resultados dos dois times paraenses na Série D. A gente vai para um rápido intervalo. Logo depois do intervalo, você tem informações a respeito do programa Prácio Marajó, novos investimentos, pelo menos 19 milhões de reais em recursos para diversos setores, para as comunidades do Marajó. Nós estamos com uma equipe acompanhando esse trabalho na cidade de Souro e no arquipélio do Marajó, onde acontece uma reunião com vários gestores municipais, também com empresários, políticos. E é claro que a gente vai trazer informações daqui a pouquinho para você, logo depois do intervalo, em um instante só. Já estamos de volta com o seu Balanço Geral. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Só lembrando, você participa do nosso telejornal. Para nós, a sua participação é muito importante. 9134-6597. 9134-6597. É o número oficial da Souro Marajó TV. E através das redes sociais, você também interage com a gente. Participa do nosso jornal. Deixa eu trazer os dados da Covid-19, segundo o que foi apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública. Até o momento, o Estado do Pará teve de casos confirmados 508.667 casos da Covid-19 aqui no Estado do Pará. Desses, já estão recuperados, graças a Deus, 544.159. Desses óbitos, nós já tivemos 16.365 óbitos confirmados em razão da Covid-19 aqui no Estado do Pará, segundo o que foi apresentado pela Secretaria de Estado. Nós temos mais levantamentos aí, minha produção, dados para trazer para a nossa população. Deixa eu dar um recado agora. Olha só, nós temos também o andamento da vacinação aqui no município de Breves. O município já recebeu do governo federal, através do Ministério da Saúde, que é quem adquire as vacinas, 60.204 doses. Dessas já foram aplicadas 56.063. E aí a gente tem o andamento da população do público em geral. Já foram aplicadas 21.753 doses. Também teve a população com comorbidades 11.251, segundo o que foi apresentado até o momento pela Secretaria Municipal de Saúde com base nas doses recebidas. Minha produção, a gente pode ir para as entrevistas das autoridades que nós realizamos hoje pela manhã, afinal, a Secretaria de Segurança Pública está aqui no Marajó para entregar diversas coisas, diversos recursos e novos investimentos. Nós podemos começar e mostrar imagens para a nossa população a respeito do CIOP, que já vai estar funcionando aqui em Breves. Agora, para você acionar a Polícia Militar, vai ser através do 190. Pode deixar na tela para mim imagens do CIOP, minha produção. Olha só. Sistema de monitoramento com reconhecimento de placa e reconhecimento facial também, que é para tentar localizar carros e veículos furtados, bem como identificar pessoas foragidas da justiça. O sistema começa a funcionar e, a partir de hoje, você já está vendo aí todo o monitoramento realizado, o novo sistema da Secretaria de Segurança Pública, o CIOP, em Breves, e já vai poder atender a nossa população, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros. Vai estar utilizando esse sistema para que possa garantir mais segurança da população. Você já vai vendo aí imagens do CIOP, que nós registramos agora há pouco. A inauguração está acontecendo nesse momento, lá no quartel da Polícia Militar, 9º Batalhão, com a participação de várias autoridades e o próprio comandante da Polícia Militar no estado do Pará, o Coronel Gilson Júnior. Eu tenho a entrevista do Coronel? A gente vai conferir aí o que o Coronel falou a respeito desse novo sistema que visa garantir a segurança da nossa população aqui em Breves. Veja aí. Nós estamos entregando algumas estratégias de segurança que funcionarão muito bem no Marajó. Primeiro, uma lancha para auxiliar na segurança pública. A gente sabe que os rios são as nossas ruas, em especial aqui no Marajó. Estamos entregando também o novo serviço do 190 e o 9.3. A partir de agora, a população de Breves e até de alguns locais próximos a Breves, quando ligarem os três dígitos, o 190 ou o 9.3, serão atendidos por uma equipe especializada para poder tratar aquela ocorrência que chegue em forma de urgência e emergência, um serviço que não tinha no município, assim como o monitoramento. Nós temos câmeras com reconhecimento facial, com reconhecimento de placa, para que a gente possa melhorar o policiamento e qualquer situação ilegal que seja verificada pelas câmeras, nós temos inteligência artificial nelas que possa identificar e avisar quem está monitorando a situação. Correto, é um mecanismo a mais do sistema de segurança, sempre visando dar uma maior ação dos órgãos instalados. Isso vai contribuir com a ação da Polícia Civil, Polícia Militar e nas nossas investigações que vão ser muito importantes. Sim, é o centro de cadastro de espaço de ocorrência. Nós vamos ter acesso às câmeras de segurança aqui da cidade de Breves e também da região e já com um sistema novo, com uma inteligência artificial, que vai permitir a identificação das placas, dos veículos e também reconhecimento facial. É uma tecnologia moderna, está chegando agora no Marajó, aqui em Breves, é a primeira cidade aqui do Marajó ocidental. E a gente fica muito feliz de poder estar aqui com o nosso secretário de Segurança Pública, o delegado-geral, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, a primeira-dama também, Daniela Barbalho, prestigiando esse evento. Com certeza é um marco histórico na segurança pública aqui da região. Nós vamos agora poder fazer as abordagens de maneira seletiva. aqueles veículos que estiverem com registro de roubo, o veículo cujo proprietário está comandado de prisão, reconhecimento facial. Nós vamos ter o banco de dados de todos os foragidos do sistema penal. Então, isso com certeza vai ser o divisor de água na segurança pública de Breves. Tá certo. A gente está preparando um conteúdo sobre isso, também mostrando um pouquinho desse sistema, que é o CIOP, o Sistema de Monitoramento e Integração da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, que vai estar aí integrando e auxiliando as forças de segurança para garantia da segurança da nossa população em vários pontos. A gente ainda aguarda também ativação de mais câmeras de monitoramento em outros locais para garantir e fazer com que a nossa população tenha um pouco mais de tranquilidade diante de tudo isso. diante desse mapeamento que está sendo feito para ter um controle, principalmente de pessoas foragidas da justiça. E é justamente isso que a gente está buscando, tá bom? Daqui a pouco eu vou continuar falando de segurança pública, mas antes disso eu quero trazer uma matéria do Hospital Regional Público do Marajó. O HRTM vai estar realizando e começa a partir de hoje uma série de cirurgias visando aí a saúde visual da população marajoara. Você vai conferir a matéria a partir de agora. Começa hoje e segue até o dia 26 desse mês o multirame de cirurgias oftalmológicas, promovidas pelo Hospital Regional Público do Marajó. Serão realizadas mais de 100 cirurgias e usuários encaminhados em atendimentos via central de regulação. O objetivo da gestão do Hospital Regional Público do Marajó em breves é zerar a demanda reprimida criada no período da pandemia do novo coronavírus, quando alguns serviços foram suspensos temporariamente com atendimento exclusivo da pandemia com a Covid-19. Com a redução da admissão de usuários com a doença, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, retomou as demandas de atendimentos, entre eles, a oftalmologia. O Hospital Regional Público do Marajó, sensibilizado com a demanda de procedimentos oftalmológicos, nós aqui reconhecemos que um dos sentidos que mais nos proporciona prazer é a visão. Hoje, nós temos uma captação junto à 8ª Regional, a nossa comunidade de abrangência aqui do Hospital Regional, com sede em breves, nós detectamos uma demanda de cirurgias, tanto de catarata quanto de pterígio, em torno de 100 unidades. Não vamos parar por aí. Boa parte das cirurgias é para correção de doenças oculares, com a maior incidência no Marajó. Entre elas tem a catarata e a pterígios, mais conhecida como carne crescida nos olhos. O Regional do Marajó é o único hospital de referência na especialidade de oftalmologia na região marajoara. Atualmente, o HRPM está realizando um trabalho de captação de pacientes com problemas oculares, junto ao 8º Centro de Saúde, na comunidade de abrangência em breves. De acordo com o diretor executivo da unidade hospitalar, Christian Tarsi, a intenção é seguir com o mutirão e mostrar resolutividade na assistência prestada pelo hospital junto aos usuários. Todas as demandas, o quantitativo que nós conseguirmos alcançar, nós iremos dar resolutividade nessa operação. Baseado nessa demanda, de 23 até 26, agora de agosto, nós iremos realizar a primeira etapa com 100 cirurgias oftalmológicas para a população do Marajó. Não vamos parar por aí. Vamos fazer uma busca ativa, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde, para que nós possamos atingir o maior número de pessoas que precisam de cirurgias oftalmológicas aqui na nossa região. Essa é a nossa função, esse é o objetivo maior do Hospital Regional Público do Marajó. Referência em várias especialidades com assistência de média e alta complexidade, a equipe de multiprofissionais do AHRPM realizou em 2020 cerca de 930 atendimentos ambulatoriais, 137 cirurgias oftalmológicas. De janeiro a junho deste ano, foram 482 de atendimentos ambulatoriais e 46 cirurgias oculares. A gente espera que mais ações como essas possam ocorrer, que a nossa população seja atendida. Afinal, nosso Hospital Regional Público do Marajó precisa ser essa referência mesmo em atendimento, não só na qualidade, mas também na quantidade. Que a nossa população precisa de mais, precisa de mais de atendimentos em saúde, precisa de mais desse olhar atento das comunidades, para que a gente possa, de fato, garantir a segurança da população, a segurança do nosso povo. E agora, nessa situação final, a saúde visual é um instrumento essencial para a população. E parabéns ao Hospital Regional pela realização desse grande mutirão de cirurgias, que vai ajudar bastante o nosso povo. Trazer um recado agora dos meus amigos da Ecofazenda Patuanu, para você que está buscando ovos de qualidade, 100% orgânicos, com aquela facilidade que só a Ecofazenda Patuanu tem para você. Entregas semanalmente, aqui em breve, para os principais supermercados, estabelecimentos comerciais da nossa região. Só lembrando, para você que é dono de comércio, para você que é dono de fruteira, aquele estabelecimento comercial, mesmo de pequeno porte, você pode ter ovos orgânicos do Marajó. Basta você fazer o seu pedido pelo número que já está aparecendo na tela. 9252-6023. 9252-6023, ovos caipira do Marajó, direto da Ecofazenda Patuanu, do Grupo Awey. Para você que quiser alta qualidade, só lembrando que as rações que as galinhas consomem lá, são produzidas na própria fazenda, com alto grau de qualidade e sustentabilidade para o meio ambiente, que afinal a Ecofazenda não prejudica de forma alguma o meio ambiente, lhe garantindo alta qualidade. Conte com a Ecofazenda Patuanu, faça o seu pedido de ovos orgânicos, entrega toda semana para você ter alta qualidade aqui. 9252-6023. Um abraço para toda a equipe da Ecofazenda Patuanu, toda a galera que está nos acompanhando nesse momento. A gente continua falando a respeito de segurança pública, só que dessa vez as autoridades que aqui estão presentes no município de Breves falaram a respeito sobre a base de segurança pública do arquipélago do Marajó. Eu estive conversando com o secretário estadual de segurança pública, o Alami Machado, que vai dar mais informações como é que está o andamento dessa base, bem como o enfrentamento, principalmente, a pirataria aqui no arquipélago do Marajó. Vamos conferir. A base ficará no Rio Tajapuru, na verdade, no Estreito de Breves, e ela está já em avançada construção. Nós cremos que, entre mês de setembro e outubro, nós estaremos trazendo essa base para cá, já para colocar no local estratégico onde ela vai ficar, e já finalizar a sua preparação, com mobília, ligação de parte computacional, internet. Então, a população de Breves e da região do Marajó como um todo será beneficiada com essa estrutura até o final deste ano. Entendo. O que é que vai funcionar dentro da base? A base, a ideia é funcionar de forma integrada. Segurança pública, polícia civil, polícia militar, mas também órgãos da fazenda, a Receita Federal, a Secretaria de Fazenda do Estado, órgãos de fiscalização de modo geral, como a Depará, a SEMAS. O objetivo é que os órgãos estejam integrados para fazer a fiscalização daquilo que for necessário, dando assim mais segurança, legalidade, e garantindo realmente o acesso à população pelos nossos rios com segurança. Está certo, olha só, muito importante para a nossa comunidade, a base de segurança pública, também está acontecendo, nesse momento, uma cerimônia no quartel do 9º Batalhão da Polícia Militar, que é a entrega de uma lancha, de uma voadeira, que vai ficar à disposição dos órgãos de segurança pública, Polícia Militar e Polícia Civil, e também o CIOP, que é o Sistema de Monitoramento. Pode trazer imagens na tela para mim, União Produção? Nós somos a primeira emissora com autorização para exibir imagens do CIOP, que é o Sistema Integrado de Segurança, que vai monitorar as ruas de breves, para fazer tanto o reconhecimento de pessoas foragidas da justiça, com todo o sistema de reconhecimento facial e identificação, e também a busca de placas de veículos que estejam com registro de furto e roubo. É todo um sistema integrado com pessoas que estarão lá atendendo a comunidade. O sistema agora 190, que é para você acionar a Polícia Militar, já vai cair direto aqui para breves. Para você que ligar de qualquer telefone, vai ligar direto para o CIOP de breves, que vai também atender a nossa região. 190 e 193, que é do Corpo de Bombeiros, que é o Sistema de Atendimento de Urgência e Emergência, também é todo integrado dentro dessa sala, que funciona no quartel da Polícia Militar, no 9º Batalhão. A gente aguarda também já mais câmeras, mais sistemas de monitoramento, que irão ajudar a nossa população na garantia de segurança. A gente vai falar agora de uma ação que está também acontecendo nesse momento, no ginásio da Escola Gerson Pérez, e também algumas salas da instituição, que é o Programa Saúde por Todo o Pará, do Governo do Estado do Pará. Vamos conferir a matéria completa com o Rosi Pérez. O Programa Saúde por Todo o Pará está hoje no município de Breves, na Escola Gerson Pérez. Uma iniciativa da primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, levando ações de saúde e também emissão de documentos, como o RG, que está acontecendo hoje aqui. Os atendimentos vão até as 14 horas. Foram distribuídas 120 fichas para a emissão de RG e 150 para as ações de saúde. A equipe, composta por 50 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e pessoal de apoio, realizou na Escola Gerson Pérez várias ações de saúde. Entre consultas, emissão de passe livre, documento de identidade, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C em mulheres e grávidas, também realizou a seleção de pacientes para a órtese e prótese, além do agendamento para entrega de cadeira de rodas a pessoas com deficiência. Foi uma maravilha. Foi atendida rápido, meu filho foi atendido, não teve obedição nenhuma e foi uma coisa maravilhosa porque foi atendida logo com ele, né? E que eu vim atrás do objetivo, consegui, em nome de Jesus, eu consegui. Que era a cadeira de roda do meu filho, né? E foi rápido a ação deles. A equipe multiprofissional oferece serviços exclusivos e diferenciados para atender mães e crianças do arquipélago que necessitam de serviços de saúde, sendo mais uma estratégia do governo do Estado para ampliar o acesso da população paraense a serviços de qualidade. O Saúde por Tudo Pará, ele é um serviço de saúde, né? A gente trouxe nossos médicos clínicos gerais, ginecologia, pediatria. Todo paciente que procura esse nosso serviço, ele vai sair daqui regulado. Se ele precisar de uma consulta mais especializada, um oftalmo, um ginecologista, uma coisa a mais, né? Ele já vai sair daqui já regulado, tudo marcado com hospital, horário, dia, tudo certinho. Durante as ações, uma equipe do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, SEIR, avalia se há malformações em crianças e, se observada a necessidade, será encaminhada a avaliação da cirurgia ortopédica do SEIR. O projeto começou na terça-feira e deve seguir até o dia 2 de setembro visitando outros municípios. Essas ações de saúde são de fundamentais importância para, justamente, desafogar o sistema de saúde que a gente vem batendo, principalmente aqui em breve, vem comentando, trazendo denúncias de como está o sistema de saúde sucateado, sem muitos atendimentos, com profissionais desvalorizados, com redução salarial. E aí, essas ações do governo do Estado e a ação saúde por todo o Pará vai, justamente, de alguma forma, tentar amenizar a quantidade de necessidade. Hoje, eu recebi várias mensagens de pessoas reclamando que até a quantidade de vaga foi pequena diante de tamanha necessidade que o nosso povo está. A necessidade de mais atendimentos, necessidade de mais serviços, necessidade para que a gente possa ter, pelo menos, amenizar a quantidade de transtornos relacionados à saúde. Além do serviço de saúde que estava acontecendo lá, era o agendamento também e retirada de carteira de identidade, que é algo, também, essencial, que o Cine faz, segundo o agendamento, aqui em breve, mas que também tem uma procura muito grande por parte da população e são fatores aí que a gente já vem noticiando, discutindo dentro do balanço geral e trazendo informações para você que acompanha a programação da Marajó TV. Tá bom? Minha produção traz imagens para mim da lancha que está sendo entregue, nesse momento, ainda está acontecendo a cerimônia, nesse momento, lá no quartel da Polícia Militar. Essa lancha aqui tem aí recursos federais para a compra dela, está sendo entregue pelo governo do Estado, aqui e é importante você já verificar um pouquinho. É mais uma lancha que vai auxiliar motor aí de 150 HP, uma lancha bastante veloz para o porte dela, também vai auxiliar a lancha IAT, que já está aqui em breve, que é utilizada normalmente pela polícia. Hoje você vai ter aí a entrega oficial dela, que está acontecendo nesse momento, mas a gente não poderia de já trazer em primeira mão para você a entrega dessa lancha do grupamento fluvial daqui de breves, que vai auxiliar a Polícia Militar, principalmente o grupo tático operacional da Polícia Militar, que já vai ter aí mais uma lancha à disposição, além da lancha IAT. Além da IAT, que já está funcionando, aí a Segup vai ganhar mais esse reforço para as operações policiais na zona rural, para as operações no interior aqui do nosso município e também de outras regiões. Essa lancha está sendo entregue nesse momento pelo secretário de Estado de Segurança Pública e também pelos comandantes da Polícia Militar e também o delegado-geral da Polícia Civil, com a participação da superintendente do Marajó Ocidental e também do comandante do CPR-12, que é o Comando Regional 12 e da Polícia Militar, que fica aqui em breves, que atende os outros municípios da região. Eu tenho também uma entrevista das autoridades falando a respeito disso, a respeito da entrega dessa lancha e desse novo sistema, principalmente para combate à pirataria nos rios da região. Vamos conferir. Justamente a entrega de uma nova embarcação para ajudar nessa estratégia de combate ao pessoal que faz os assaltos nos rios, que é um dos grandes problemas da região. Também a base integrada, ela irá pegar um gargalo, que é ali o Estreito de Breves, que é por onde todo mundo passa e onde ocorrem muitos casos. Então nós estaremos com a estratégia para poder melhorar isso. Além disso, nós estamos também equipando essa base fluvial que será instalada no Rio Tujapuru, com lanchas específicas, inclusive com uma lancha blindada. Sim, não adianta. Nossos rios aqui no nosso estado são as nossas ruas. Então não adianta pensar em policiamento apenas com viaturas. Nós precisamos ter embarcações e condições de fazer esse enfrentamento à criminalidade. Sabemos da questão dos piratas, o sofrimento que os nossos ribeirinhos passam. E a Polícia Militar agora, com a entrega dessa lancha, vai estar muito melhor capacitada para fazer frente a essa criminalidade e proporcionar segurança a essa comunidade ribeirinha. Comandante, sua mensagem para a população do Marajá? Uma mensagem que continue nos apoiando. A população sempre é parceira da Polícia Militar, através das denúncias do 181. O Disque Denúncia, para nós, é uma ferramenta importantíssima. Em torno de 50% das denúncias do Disque Denúncia, elas se configuram em informações quentes, informações importantes, que resultam em prisões e apreensões de armas, de drogas. Então, a gente fica muito feliz de ter a comunidade parceira da Polícia Militar, em especial aqui na região do Marajó, em Breves. Olha só, lancha super importante. Agora, os órgãos de segurança pública aqui de Breves terão duas lanchas para combate à pirataria e os crimes nos rios da região, que é a lancha Iate. E agora, essa voadeira, também com motor de popa, que vai estar atendendo os órgãos de segurança pública, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, para garantir a segurança da nossa população ribeirinha. A gente vai falar agora de uma ação da Marinha do Brasil, que está acontecendo aqui em Breves, e vai acontecer em vários outros municípios, que é justamente para prevenir o escalpelamento, que é a cobertura de eixos das embarcações. Só lembrando que essa cobertura de eixos, para você que está nos assistindo na zona rural de Breves, Melgaço, Bagre, aqui na região, ela é totalmente gratuita. E aí, você vai entender um pouquinho como é que está sendo realizado isso aqui em Breves. Veja aí. A Marinha do Brasil, em parceria com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e a Cruz Vermelha, estão realizando a partir de hoje, até sexta-feira, dia 27, das 8 às 17 horas, a Semana da Prevenção ao Escalpelamento, que é comemorado no dia 28 deste mês. Realizando ações de cobertura de eixos de motor, doações de colete salva-vidas, tudo de forma gratuita. Além de palestras que são realizadas a bordo do navio sobre como prevenir o escalpelamento e também sobre a segurança de navegação. Nós, do Ministério da Mulher e da Família e Direitos Humanos, junto com os nossos parceiros, com a Marinha do Brasil, com a Cruz Vermelha, com o Inmetro, Universidade Federal do Pará, entre outros, estamos, esta semana, desenvolvendo ações de prevenção ao acidente de escalpelamento. A Marinha do Brasil está ofertando cobertura de eixos com leitos para a população ribeirinha. Além disso, esta semana, o Governo Federal estará criando um grupo de trabalho interministerial com 12 ministérios. O presidente vai assinar esse decreto para que, em seis meses, nós conseguimos ter o Programa Nacional de Enfrentamento a Escalpelamento. Nós estamos seguindo a nova diretriz do Governo Federal, que ninguém fica para trás. Nós não vamos abandonar a população ribeirinha. A ministra Damares vai estar assinando esse decreto junto com o presidente para que nós possamos dar o auxílio e retornar a dignidade para essas mulheres que tanto sofrem com esse acidente na região amazônica. Bom dia a todos e todas. O papel da Cruz Vermelha brasileira é fundamental nesse processo de reconstrução desse cenário, falando um pouquinho sobre a temática do escalpelamento. Então, o papel da Cruz Vermelha é trabalhar a parte de educação e saúde, modificar essa cultura enraizada das pessoas, não se envolverem em relação às questões de escalpelamento. Então, a gente vai estar durante essa semana aqui, junto com a Marinha, junto com o Governo Federal, a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, para estar desenvolvendo ações nessa semana tão importante de combate e prevenção ao escalpelamento. Como se sabe, o transporte hidroviário é muito utilizado na região norte do país, mas principalmente aqui na região do Marajó, esse é o transporte essencial. A vida dos ribeirinhos para ter acesso aos municípios. E a embarcação como essa que vocês estão vendo é um transporte muito comum aqui. Agora, eu vou falar um pouquinho com o seu José Luiz sobre a ação da Marinha que está acontecendo para a prevenção ao escalpelamento, que é um acidente que acontece muito devido ao eixo do motor ficar descoberto. E a Marinha está fazendo aí essa ação de cobrimento, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas eu vou conversar com o seu José Luiz, que vai contar para a gente ele que utiliza esse meio de transporte bastante. Seu José Luiz, boa tarde para você que utiliza o barco como meio de transporte de acesso à cidade. O senhor já utiliza há quanto tempo? Poucos, poucos meses. Mas eu moro aqui na cidade, mas eu costumo, de vez em quando, tem essa minha viagem lá para o interior. Agora eu peguei o barco do meu sogro aí, mas é bom para proteger, né? por causa dos cabelos, que arranca cabelo, né? E é bom proteger por causa que o cara fica mais organizado e proteger as crianças também, por causa que a criança fica passando de ele vindo e de repente falha a mão dele, cai, lá vai acontecer o acidente. É bom prevenir, né? Protegido, assim, que é bom que fica mais seguro para o cara viajar. Agora o senhor vai viajar se sentindo mais seguro? Com certeza, né? Pelo menos, quando o cara vai com criança, vai mais protegido. Quanto vai, quanto a gente adulta já acontece o acidente, mas é criança, né? Tá certo, parabéns aí à Marinha trabalhando a conscientização. Eu, pelo menos, tenho uma prima que infelizmente passou por isso. São traumas aí irreparáveis. É necessário manter o cuidado com as embarcações, principalmente essas com o motor de centro que eles acabam tendo aí parte do eixo que fica de fora é importante para você que está me assistindo aqui na zona rural, nos rios, nos afuentes aqui próximos, você procurar e aproveitar essa oportunidade que a Marinha está aqui fazendo essa cobertura do eixo totalmente gratuito, gente. É totalmente gratuito só chegar lá no navio da Marinha, está aí na pequena embarcação e aí você já vai ter essa cobertura de eixo realizado aqui em breve. também vai chegar no município de Melgaço, Bagre, já passou por Curralinho, é importante você estar atento a isso para garantir a segurança da nossa população, principalmente as crianças que são as principais vítimas desse tipo de acidente aqui na região, aqui no nosso querido Marajó. Então fique atento a tudo isso e é claro que a gente vai estar trazendo mais informações para você. Minha produção, vamos mudar de assunto, traz imagens para mim da última agenda da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos da Maris Alves aqui no arquipélago do Marajó. Ela vai estar chegando novamente ao Marajó no município de Sor e por volta das 14 horas. Daqui a pouquinho às 14 horas a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos desembarca mais uma vez no Marajó. O governo federal amplia as ações do programa Abrace o Marajó para 19 milhões de reais de recursos destinados para a região. A iniciativa faz parte do programa e do plano de ação 2020-2023. O anúncio foi feito pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos hoje, dia 23 de agosto. A programação e agenda oficial da ministra segue até o dia 24 após a revisão do plano de ação 2020-2023 do programa Abrace o Marajó. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos ampliou o número de ações para o arquipélago com a mudança. O investimento inicial seria de 11 milhões e 100 mil. Agora, saltou para 19 milhões a serem aplicados em políticas públicas para o programa em Direitos Humanos na região. O impacto foi, a mudança foi anunciada pela ministra Damaris Alves nessa agenda que está começando a acontecer no município de Souris. Já tem a presença lá no município de representantes do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Eles estão fazendo parte dessa agenda com a presença de outros ministros, com a participação efetiva de outras entidades e também representantes de outros municípios. A agenda oficial da ministra também vai passar pelo município de Salvaterra em uma visita em uma comunidade lá do município e também Cachoeira do Arari. São três municípios que a ministra irá visitar já com anúncio de investimentos superior a 19 milhões de reais para diversas áreas que vão desde regularização fundiária, construção de casas e também recursos para sistema de energia solar e outros investimentos para a região. Então, os municípios visitados hoje, dia 23, amanhã, dia 24, são Souris, Salvaterra e Cachoeira do Arari, que fazem parte da Rota do Queijo no arquipélago do Marajó, que é uma área interligada por estrada, tendo acesso separado só entre Souris e Salvaterra, que só atravessar o rio já chega, e Cachoeira do Arari, o acesso por estrada também à Rota do Queijo. A gente já está preparando amanhã, na edição do Balanço Geral, nós vamos ter a participação da ministra. Ela vai estar participando com a gente dentro do Balanço Geral. Então, para você que quiser, de repente, mandar uma pergunta para a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos da Maris Alves, a gente já tem a confirmação da assessoria de comunicação da ministra. Ela vai estar participando com a gente. Um bloco do jornal nós vamos estar separando para uma participação dela. Então, você pode mandar sua pergunta para esse número, 9134-6597. Se você, de repente, quiser fazer uma pergunta direto para a ministra da Maris Alves, você pode mandar mensagem que na edição de amanhã do Balanço Geral, a ministra vai estar participando com a gente, falando ao povo do Marajó, falando à população marajoara sobre os recursos, as alterações, sobre tudo aquilo que tem de investimento para a região do Marajó. Olha só, e aí a gente já está recebendo algumas participações, interativo, para você quiser mandar sua pergunta, entre em contato com a nossa redação, a ministra vai estar participando com a gente, tá? Agora a gente vai falar de imagens que estão chegando para a gente nesse momento. Pode deixar na tela, minha produção, as imagens já estão chegando da primeira dama do Estado do Pará, que já está no nosso município, justamente para fazer parte das cerimônias de entrega de alguns materiais para a Secretaria de Segurança Pública, que vai aí a Polícia Civil, a Polícia Militar e também essa ação que está acontecendo na escola Gerson Pérez, que é uma ação de saúde, de atendimento à população, para as pessoas mais carentes. A primeira dama do Estado do Pará, ela já está aqui no nosso município, acompanhada também de várias autoridades, de várias personalidades aqui e a gente já recebe imagens. Infelizmente, em razão do tempo e da programação que ainda está acontecendo, a gente não vai exibir a matéria hoje, mas você já vai vendo imagens lá do quartel da Polícia Militar também, do pessoal da banda que já está se posicionando e também a chegada das autoridades aqui no nosso município e a visita também do prefeito municipal de Breves. Está visitando o nosso município, chegou hoje e aí a gente já tem a oportunidade de mostrar o prefeito na cidade. Muito bom a gente poder trazer essa informação para você que está acompanhando a visita tanto da primeira dama como do prefeito municipal de Breves visitando o município e aí a gente já traz essas informações para você em primeira mão. Minha produção, tudo ok? Tudo certo? Já, bora, ainda tem mais matéria ainda, mas rapaz, tem muita notícia para a gente trazer. O que é que a gente tem agora? O que é que a gente tem agora? Gente, infelizmente, razão do nosso tempo, a gente tem muitas matérias para exibir, mas a gente vai deixar para o Cidade Alerta, Cidade Alerta Marajó, hoje às 18 horas com a Rose Ferreira. Informações da nossa querida região, você vai conferir. Eu volto amanhã 10 para o meio dia em ponto para deixar você muito bem informado. Até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho